E aí rapaziada, vou gravar um vídeo aqui pra vocês, operando usando só um indicador Vê se tem como ganhar dinheiro usando só um indicador, né? Vamos ver aí E eu tô usando aqui duas bandas de Boeing e aquele indicador RSI Pega o celular, bota a Erika Ainda quer que eu filme Ela acha engraçada, essa minha vida luta Ela acha engraçada, essa minha vida luta Ela tira onda, ela tira roupa Sempre vem dizendo que eu tiro o cavalo da chuva Essa mina é louca Falando em loucura, ela brinja na boca Temos todas as opções pra viver dias melhores Cê sabe que vem bem na mão Pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração Olha que nem tinha revólver Agora eu tô na solidão Faz favor, devolve Temos todas as opções pra viver dias melhores Cê sabe que vem bem na mão Pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração Olha que nem tinha revólver Agora eu tô na solidão Faz favor, devolve Faz favor, devolve Faz favor, devolve Faz favor, devolve Ela roubou meu coração Olha que nem tinha revólver Faz favor, devolve 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL